Oi meus amores, tudo bom com vocês? Nossa aulinha de português de segunda-feira hoje, dia 28 de setembro vai ser um pouquinho mais curtinha porque como vocês sabem, hoje é dia de avaliação, né? às 10 horas começa a nossa avaliação, que tá super fácil, a gente estudou bastante, vai dar tudo certo mas enquanto não chega a hora da avaliação, vamos fazer atividade estamos estudando, ó, SS, duas serpentes juntas, aí numa palavrinha, no meio de uma palavrinha pra ter essa força e fazer o som da serpente bem forte, não é mesmo? então, ó, hoje a gente só vai fazer folhinhas de atividade, então a tia Vanessa separou 5 folhinhas hoje não tem muita aula, exatamente por causa da nossa avaliação, tá? então dá tempo de você fazer todas essas folhinhas aqui antes da avaliação vamos fazer junto com a tia Vanessa aqui no vídeo, é só você acompanhar e não pode esquecer que se tiver qualquer dúvida, precisar de ajuda em qualquer coisa é só me chamar que eu tô online aqui na plataforma pra te ajudar, tá bom? então vamos começar, ó, essa é a primeira folhinha que eu mandei aí pra sua casinha que ela fala sobre todos os segredinhos, né, da serpente que a tia Vanessa contou pra vocês semana passada então, vovó ensinou os segredos da serpente aí mostra, né, quando a serpente vai pra trás do amiguinho pra fazer as, es, is, os, us quando o ajudante da serpente vai pro meio dos amiguinhos e ele imita, ó, ele fica com a voz mudada, ele fica zoando, imitando uma zebra como na palavra casa, mesa, é tudo escrito com o ajudante da serpente mas como ele está aqui no meio das vogais, dos amiguinhos, ele faz esse som de zebra, né? também fala aí do SS, olha pessoal, que nós estamos estudando agora no meio das palavras entre amiguinhos pra falar com voz forte, fazendo o verdadeiro barulho da serpente só chamando outra serpente e aí a tia Vanessa explicou, né? nunca duas serpentes no início de uma palavra, nunca e sempre que vai separar as sílabas de palavrinhas que tem dois S cada serpente fica em uma sílaba elas não podem ficar juntinhas quando a gente separa a sílaba porque senão elas brigam, tá bom? então vamos começar fazendo a atividade dessa folhinha que é simplesmente pra você ler as palavrinhas e copiar mas aí não pode esquecer que tem os segredos da serpente, né? então você está fazendo uma palavrinha leu, não entendeu, eu preciso ler de novo eu vou entendendo os segredos que a tia Vanessa contou até que a palavrinha faça sentido na sua cabecinha se não fizer sentido não adianta tem que ler e entender o que está escrito, tá? tem osso, pessoa, lápis, escola, vaso, liso, raposa e passeio palavrinhas pra você ler e copiar, tá? depois a gente já vai mudar de folhinha pra essa de atividades com SS porque aí é o que a gente está focando agora, né? a gente está trabalhando muito agora atividades com SS e aí, ó, quando duas serpentes se juntam em uma palavrinha o barulho das duas juntas é bem forte atenção, quando separamos as sílabas de uma palavra com SS as duas serpentes não podem ficar juntas no mesmo pedacinho pois elas brilham é o que está aí na nossa folhinha, tá? aí tem o exemplo da palavra osso que é escrita com duas serpentes mas aí, quando a gente separa osso tem dois pedacinhos, viu? quando a gente bate palminha mas SS não podem ficar juntos a gente separa bem assim osso não pode ser assim porque estão juntos não pode ser assim porque estão juntos, tá vendo? eles têm que ficar separados cada um em uma sílaba cada serpente em uma sílaba e é o que você vai fazer eu escrevo o nome das figuras e separo as sílabas corretamente vai escrever osso e separar osso pêssego pássaro e bússola aí, primeiro você copia na linha depois você separa as sílabas nos quadradinhos se você quiser dar pause fazendo aqui com a Tia Vanessa dá pause faz a sua folhinha e dá play pra ir pra próxima, tá? que é essa daqui a Tia Vanessa gosta muito de folhinha assim leia, copie e desenhe dá pra gente ver se você consegue ler se a sua letra vai ficar bonita, né? copiando e se você entendeu o que você leu porque você precisa desenhar então vamos lá, ó pessoa, passarela, osso, vassoura, vanessa, pêssego, pássaro, massa e assadeira são palavrinhas que você vai ler, copiar e desenhar nessa atividade, tá bom? depois disso depois disso tem uma atividade bem legal que é essa folhinha aqui que depois você vai poder colorir e dar um capricho na sua atividade, tá? aqui também tem atividades com SS vamos estudar muito atividades com SS assim como fizemos com RR, né? pra entrar na nossa cachorinha as palavrinhas e a gente não esquecer aí, ó pesquise e escreva palavrinhas com SS então, pessoal, pesquise você pode pesquisar mesmo, tá? procurar aí num livrinho seu procurar no Google na internet com ajuda se você precisar qualquer palavrinha tem SS aí na palavrinha você vai escrever aqui se tem alguma que você já sabe que você já escreveu no exercício anterior quer colocar aqui na lista? você pode, tá bom? e depois aqui embaixo você vai escolher duas palavrinhas que você encaixa um e formar frases por exemplo se eu escolher osso vou escrever uma frase como osso o cão roi o osso e aí outra palavrinha ai, a palavrinha Vanessa eu adoro a tia Vanessa fazer uma frase usando as palavrinhas que você escreveu, tá? não esquece de dar um colorido aí e deixar bem bonito a nossa última folhinha de hoje é essa que tem umas atividades pra gente fazer aqui a tia Vanessa vai explicar pra vocês e a gente pode fazer juntinho aqui então se você ainda não acabou as outras atividades volta aqui o vídeo da tia Vanessa, né? tia Vanessa vai fazendo direto pro vídeo não ficar tão longo mas você pode dar pausa e voltar quantas vezes você quiser volta aqui o vídeo vai fazendo com a tia Vanessa pra gente fazer a última folhinha de atividade de hoje que é essa daqui tá? complete as frases com a palavra com as palavras em destaque então tem aí pêssego vassoura e osso letra A B e C pra gente completar fazendo essa frase aí ter sentido, né? então olha aí o cão roi o o que vai ficar melhor nessa frase? o cão roi o pêssego o cão roi o vassoura ou o cão roi o osso a palavrinha osso deixa essa frase aí perfeitinha, né? então é só completar aí na letrinha A depois de letrinha B varri a sala com a pêssego varri a sala com a vassoura ou varri a sala com a osso com a vassoura é a palavrinha que nós vamos completar na letrinha B depois de letrinha C é claro com iô pêssego pêssego é a palavrinha que nós vamos utilizar olha como é que fica o exercício número 1 no exercício número 2 leia separe sílabas e conte não posso esquecer se estou separando sílaba de palavrinha que tem S e S juntinho cada S precisa ficar separado em uma sílaba em um pedacinho então por exemplo a palavra aí é passado então ele pediu pra você separar pass sa do e depois contar quantas sílabas tem uma, duas, três sílabas palavras com três sílabas são três sílabas palavras com duas sílabas são de sílabas palavras com uma sílaba é monossílaba e palavrinhas que tem quatro ou mais sílabas se chamam chamamos de polisílabas isso aí vocês vão conhecer no futuro mas aí ó três de tri três sílabas tá depois vão aí ó separar as sílabas de assado valença pêssego e bússola tá não é difícil é só lembrar de deixar um S em cada sílaba e por último tá pedindo pra você completar com S e S então você vai colocar S e S aí pessoal em todos esses pedacinhos que estão aí esses espacinhos vão preencher todos eles com S e S e depois vão ler as palavrinhas que você formou você formou tosse passeio passado passarela assobio bússola missão massa e vassoura tudo isso hoje pessoal todos esses exercícios da aula de ciência e de português dá pra vocês fazerem se estiverem concentrados em menos de duas horas tá tudo terminado e você tá pronto pra fazer a sua avaliação às dez horas tá bom lembrando que se precisar de qualquer ajuda só chamar a tia Vanessa comenta aqui na atividade que eu te mando o link e a gente vai junto estudar um pouquinho tá bom um beijinho e até a próxima horinha que eu te mando o link eu te mando o link A CIDADE NO BRASIL